Pessoal, antes de começar o vídeo aqui com vocês, só dar uma notificação aqui que nossas lives estão acontecendo tudo lá na Twitch TV. Então não vamos mais fazer aqui lives no YouTube, só quando for lançamento de DLC, quando for lançamento de raid ou mais borra do Destiny. Caso contrário, todos os outros jogos e o próprio Destiny durante a semana, traremos ali somente na Twitch TV. Então segue a gente lá na Twitch, acompanha nossas lives lá, vai estar bem divertido, tá bem legal. A gente vai aqui melhorar cada vez mais pra vocês o conteúdo, conseguir fazer e marcar os horários com mais regularidade aqui pra vocês. E também os vídeos aqui do YouTube, fazer como a gente já faz há mais de 8 anos, trazendo aqui somente no YouTube os vídeos de lore, os vídeos de dicas, os vídeos de build, de review de armas e o sure, é claro. Espero que vocês entendam as nossas modificações pra melhorar aqui o conteúdo pra vocês de alguma forma e aumentar nosso crescimento aqui na plataforma. Então ajude a gente, segue a gente lá na Twitch TV, acompanha nossas lives lá e assista nossos vídeos aqui. E aí, molecada, beleza? Esse Wolf é aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2, novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, o vídeo de hoje é o boletim semanal dessa semana na Band. Eu já publiquei algumas coisas pra vocês no dia de ontem, falando sobre a saída do Ingramumbral, sobre o futuro da Ada 1 e ali os seus tonalizadores, tudo mais algumas modificações. Teremos ali armas do Anoitecer e Grão Mestre, armas adeptas ali pra você fazer uma compra também no Zavala. Teve várias modificações legais no vídeo de ontem, então dá uma olhadinha lá pra ver como é que ficou. Bom, no vídeo de hoje aqui, a Bungie acabou abordando sobre o novo conjunto de armadura que vai vir ali por evento dos finados. E pra falar a verdade pra vocês, eu não gostei muito não. A temática foi ali de aranha e de besouro. Mas pra falar a verdade pra vocês, tá parecendo tudo umas baratas meio esquisitas. Mas a grande coisa mais interessante disso tudo é que a Bungie modificou algumas coisas, porque, eu não sei se vocês lembram, mas essa votação de qual armadura que vocês mais gostariam de ver dentro do evento era feita sobre, por exemplo, monstros versus dinossauros. Então, tinha que ali escolher qual lado você estaria e vinha ali uma armadura temática pra você, pros três personagens, Titã, Caçador e Arcano, com a temática ali dos monstros, se os monstros ganhassem. Ou se os dinossauros ganhassem, ia vir de dinossauro. Aqui, dessa vez agora, a Bungie fazendo algumas modificações no evento de 2023, falando pra gente que a gente vai votar por classe. Então, a gente vai poder escolher, por exemplo, o Caçador Aranha. E o nosso Titã pode virar o Titã Besouro. Então, a votação vai ser individual por classe. É interessante, por um lado, porque a gente queria muito Godzilla, pelo menos eu queria muito Godzilla da temática do ano passado. Só que a temática de Mecha, que era ali os robôs, tava interessante pros outros dois personagens. Embora acabei não comprando nenhum com poeira brilhante, muito menos por prata. Mas, de qualquer forma, a gente tá ali fazendo algumas modificações pra agregar mais alguma coisa dentro do próprio evento. Eu acho que a Bungie deveria mudar a maneira que o evento é feito, porque o evento é chato e maçante já faz anos. E nunca é modificado. Esse evento dos finados, evento da alvorada, é evento... Mano, todos os eventos da Bungie, ali dos jogos dos Guardiões, sempre é feito da mesma forma. E de maneira que é maçante e chato. Claro que quando ninguém jogou esse modo, é claro que vai ser, talvez, legal. Mas se você ficar ali, colocando e levando em conta que tem Guardiões aí que tá há mais de oito anos jogando, o evento acaba se repetindo direto da mesma forma, desde que foi lançado dentro do Destiny 2. Enfim... Se você está até agora no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, tira o joinha e ativar o sininho para mais notificações de vídeo. Lembrando que membros do canal têm vídeos antecipadamente de grupo de WhatsApp, dependendo do seu plano. Temos uma ação entre amigos e Guardiões rolando aqui no canal também. Uma referente a um PlayStation 4, edição de Dash, e a outra aqui é de uma réplica de arma do Dash, e outros preferirem a DLC Queda da Luz Deluxe Edition. Então entrem nos grupos de WhatsApp, que tá aí na descrição pra vocês, pra vocês entenderem mais como é que funcionam, e acabar ali comprando essas cotas e poder participar. O próximo assunto que a gente vai falar aqui é sobre as armas de bordinha vermelha. Então da temporada 16 até a temporada 19, a gente vai poder focar nossas armas ali dentro do Elmo todos os dias. Porque lembra que a gente tem uma chance de pegar uma bordinha vermelha por semana? Então até o lançamento da DLC Queda da Luz, a gente vai ali poder focar as nossas armas da gente que a gente quiser diariamente. Então a gente não tem uma submetralhadora ícela, a gente vai ficar todo dia ali fazendo pra gente pegar ela. Ou a gente não tem ali a poucas e boas das temporadas anteriores, a gente vai lá na poucas e boas e pega ela no Elmo com bordinha vermelha todos os dias pra gente conseguir pegá-la e craftá-la da melhor maneira que a gente queira. Bem legal. Outra coisa que a Band acaba salientando aqui é que dia 31 de janeiro da próxima terça-feira é a última semana ali que a gente vai ter a bandeira de ferro. Então ganhos de reputação da bandeira de ferro serão aumentados. Então tem várias maneiras de a gente conseguir pegar ali o tonalizador da bandeira de ferro, por exemplo, resetar ali o ranking duas vezes. Então aproveitem esse ranking em dobro ali pra gente conseguir esses triunfos. Outra coisa que vocês tem que ficar ligados já se preparar aqui é que várias recompensas do Band Rewards vão acabar saindo, triunfos, momentos do triunfo e tudo mais do ano de 2022. Então fiquem espertos porque nas recompensas do Band Rewards lá no site da Band alguns itens tanto ali dentro do jogo digitais ou tanto ali físicos vão sair. Então aproveitem e dão uma olhadinha o que tá faltando aí pra vocês. Não se esqueçam disso. Bom pessoal, isso aqui foram as principais notícias do boletim semanal de hoje a Band acabou não colocando muita coisa aqui não foi tão extenso embora dão adiantada já no dia de ontem com aquela prévia de o que vai mudar também na queda da luz e a gente acabou já fazendo um vídeo prévio pra vocês isso aqui não foram muitas modificações mas tem mais um vídeo aí pra vocês com as alterações no evento dos finados. Isso aqui foi o vídeo espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui valeu, falows e fui!